Bicho vestibulares, presente no seu futuro, Castelão e Real, participe do grande prêmio verão. Marinha Magazine, com ofertas especiais pra você nesta semana de carnaval. Aí está a união da vila do IAPI. É a escola que representa o Passo da Areia, mais precisamente a vila do IAPI. Olha aí, Carlos Medina, já começou a puxar o samba composto por Hamilton Santos, Caco Rabelo e Edson Vieira. Olha aí, o puxador é o Carlos, o Carlos Vendira e o Lambari. São três puxadores, o Costa, o Lambari e o Carlos Vendira. Olha onde? Pois não, Bosco. Olha a galera da IAPI aqui, vamos lá. Vamos lá. Olha a galera aqui. Sabe o samba, hein, tio? Fazendo lanche, hein? O que é que vem de lanche? Maravilhoso. O que é que vem de lanche? Uns bolinhos, né? Um sanduíche, né? Um refri meio, né? Lá e cá, né? Está direitinho. O que é que vem no lanche? Mostra aí, vamos ver o traguinho aí. Mostra aí pra nós. Olha aí, Andi, a galera da torcida. Diga aí. O que salvou os bolinhos pela tangente é essa sua dieta alimentar, hein? Se não, você já é mais ou menos. Vem o traguinho junto, hein? Vem o traguinho junto. Mais ou menos. Vamos lá, vamos cantar o samba. Ainda não comecei. A tia não está bem, hein? É emoção, hein? É emoção. É emoção. Vamos ver o pessoal aqui. É a escola do coração que está chegando aí. É, vamos lá, Hernando. Vamos ver o pessoal aqui. Vamos ver o samba aí. E ela está com a camisa do Bambas da URG, hein? É a torcedora do Bambas, mas está aí cantando o samba da União. É a torcedora do Bambas. E está cantando o samba da outra. Essa história é uma simpatia. Está certo, aí é carnaval, alegria. Torce para o Bambas, acha a União da Vila uma simpatia. Está aqui cantando, alegria. Olha aqui, ó. Chega mais, Hernandes. Não vai mais o cabo. Mostra lá o pessoal lá. Tudo contigo, Andi? Perfeito, Bosco. Olha aí, João Bosco Vaz, junto com o público nas arquibancadas. É o... Integrado a grande equipe da sua TV2 Guaíba. Aí está, então, a União da Vila do IAP. Esta escola que nasceu no mês de março, em 1980. Conquestou dois anos depois uma classificação razoável. Terceiro lugar. O terceiro grupo de, então, registrou-se boa ascendência da escola. De lá até agora, este foi o caso da subida para o segundo grupo. Já em 83 e para o primeiro grupo, no ano seguinte. Com a escola apontada por Ailton Guedes, Claudio Rabilo, Hamilton Santos e outros bons carnavalescos. Lá na Avenida dos Industriários, enfrentou algumas oscilações. Mas entra firme no grupo principal. E neste ano vem, com o tema bonito. Aí está o tema. Realmente bastante empolgante, né? Está, o público está cantando junto. O tema, antes de samba, sepa. Aí está. União da Vila com antes de samba, sepa. Chegou o carnaval. Desce a Vila com garra. Para contar, exaltar a cultura de uma raça. Que com graça. E faça o povo cantar. E já está cantando. Porque ela está na Avenida. Aí está Guilherme Pedroso, União da Vila do IAPI. Se a União da Vila do IAPI conseguir manter esse clima de início de desfile, será ótimo. Eles conseguiram uma escola que não tem tanta, tanta torcida, assim como as outras escolas do primeiro grupo. No caso de Imperadores, Bamba. A entrada na Avenida está sendo empolgante. As arquibancadas aqui estão de pé, assistindo as pessoas, movimentando os braços, cantando samba. Enfim, aquela expectativa que já cercava a pregação da União da Vila do IAPI está se confirmando, pelo menos agora no início. É claro, é difícil uma escola manter esse pique do início até o final, pelo menos na arquibancada. Às vezes a arquibancada cansa um pouco, o samba cai um pouquinho. Mas se o Medina conseguir manter esse clima de entrada da Vila, das pessoas em pé, cantando nas arquibancadas, será ótimo. Nós estávamos conversando há pouco sobre o Silvio, o Silvio Nunes Alves, que conseguiu esse milagre na União da Vila do IAPI. Eu conversava com ele agora nessa semana, ele estava muito otimista para a apresentação da escola. É comum as pessoas falarem em Porto Alegre já há uns 20 dias, há 30 dias, que a União da Vila do IAPI era a séria candidata ao título. Quando a gente conversa sobre esse assunto, com o Silvio ele desconversa, ele não gosta de tocar nisso. Ele acha que isso aí poderia dar azar, mas agora vocês podem ter certeza. Eles vêm para ganhar o Carnaval, esta é a ideia reinante na quadra. Eu estive várias vezes nesta semana, conversando com eles. O Silvio, quem é essa figura chamada Silvio Nunes Alves, 45 anos, o Silvio começou nos anos 60. No ano de 60, propriamente, nos Embaixadores do Ritmo. Lá ele ficou muito tempo, foi destaque de carro, foi ritmista. No ano do tricampeonato dos Imperadores, ele esteve nos Imperadores, em 68, 69. Depois de 70 até 74, ele esteve nos Bombas da Orgia. Foi presidente, substituiu a Imoré, que também está há muitos anos lá nos Acadêmicos. Foi vice-presidente dos Acadêmicos. De 75 até 86, ele esteve nos Bombas. Tocou na bateria dos Bombas, foi diretor de Carnaval da escola. Retornou para os Imperadores no período de 87 até 89. Foi da Comissão de Carnaval, diretor de Carnaval também. E vice-presidente, presidente da Vila. Inquirido sobre qual o motivo do sucesso da Vila este ano, que em um ano consegue montar uma estrutura fabulosa. Ele disse que contou fundamentalmente com o apoio da comunidade, através de mensagens dirigidas à comunidade, no sentido de que todos ajudassem, de que todos se envolvessem com a Vila. Diz ele que os conselheiros apoiaram bastante, colaboradores. Ele é grato à direção da escola também, que segundo ele tem se mostrado coesa e responsável. Ele cita alguns nomes como Ayrton Vargas, Caco Rabelo, Cláudio Dias, Ademir Conceição e outras pessoas que têm conseguido montar na quadra. É uma estrutura muito boa. As pessoas têm ido, têm adquirido ingresso. Foi assim o pré-carnaval deles. Como a gente já havia dito anteriormente, foi o Medina que convenceu o Silvio a ir para a Vila e incentivou. Um dos incentivadores do Silvio foi o próprio Medina, uma das figuras carismáticas do Carnaval de Porto Alegre. Muitas pessoas chegaram, inclusive isso aí ele deixa claro, que há pessoas que tiram do próprio bolso colaboradores que estão também injetando dinheiro na Vila. Alguns amigos empresários do Silvio colocaram dinheiro na escola e investiram na escola. Isso aí ele não esconde, ele fala com clareza isso. E diz que coisas importantes que aconteceram para ele esse ano, para a Vila esse ano, foi a presença e a participação do Cláudio Medina, que é um faz-tudo nas escolas por onde ele passa. A quadra, ele alega que é um dos motivos de sucesso da escola, uma quadra boa. E as pessoas foram para, se dirigiram para a quadra, participaram, gastaram com ingressos na cópia, etc, etc. E essa condição de colorista aí propiciou que a Vila conseguisse ir para a Avenida com a galhardia e que nós vamos aguardar que a escola esteja aqui na França. Então, a participação da Vila no desfile está sendo cercada por muita expectativa e nós vamos aguardar para observar se a união da Vila do IAPI consegue ratificar aquilo que todos nós esperamos dela. Andir Ferreira. Está perfeito. Daqui a pouco teremos mais um comentário. Depois, naturalmente, que a escola tiver feito a sua apresentação aqui, nós teremos então o comentário a respeito da apresentação da escola com toda a nossa equipe. O público está realmente cantando e vibrando com a presença da escola de sua preferência, de seu coração e de sua simpatia. Esta é a União da Vila do IAPI, representando mais uma escola que representa a zona norte de Porto Alegre. Bicho Vestibulares, presente no seu futuro. Castelão e Real, a município do grande prêmio verão. Marinha Magazine, tem ofertas especiais para você nesta semana de carnaval. Aproveite. Aí no seu vídeo, então, já o Abre Alas da União da Vila. Público dos camarotes, das arquibancadas, agora dos camarotes e também das arquibancadas, participando da grande festa. Olha aí, já está na passarela a União da Vila do IAPI. Interessante, daqui a pouco você vai ter a oportunidade de ver o mestre Sala e a porta-bandeira. É que nos chama a atenção sobremaneira. O seu telespectador vai ver daqui a pouco. E a União da Vila do IAPI traz como mestre Sala o Girozinho, que foi um grande passista. Girozinho se consagrou como passista, foi campeão por diversas vezes pelos bambas da orgia. Agora ele está na União como mestre Sala. Daqui a pouco você vai ver. Vamos aguardar, então. Aí está, começando a evoluir na avenida. Com suas alegorias, com seus adereços, com seus sambistas, seus ritmistas, a União da Vila do IAPI. Ao vivo pela televisão Guaíba Canal 2. A imagem oficial do nosso carnaval. Obrigado pela sintonia, amigos de Quintão. Estão assistindo o carnaval de Porto Alegre pela televisão Guaíba. Aí em Capão Novo, pelo Canal 13. Em Capão Novo, também via Cabo. Uma segunda opção pelo Canal 11 via Cabo. Que privilégio, hein? Os curadores de Capão Novo podem assistir. A televisão Guaíba pelo Canal 13 e via Cabo pelo Canal 11. Também em Torres, está chegando, mostrando o carnaval para a população de Torres, até Sombrio, Santa Catarina, pelo Canal 8. Nossos amigos de Caxias, Canela, Gramado, São Jerônimo, outras cidades, além de Porto Alegre. Também no interior do estado, na Zona Sul, em Canguçu. Com imagem local pelo Canal 8. Boa noite, amigos de todas estas cidades que acabamos de citar. Aí está o melhor do carnaval na sua TV Guaíba. A União da Vila, na Passarela, para você assistir e jogar. Vamos saber qual a melhor, porque amanhã é o dia das campeãs. Qual a melhor do grupo 1A. Vamos saber hoje. Aí está a União da Vila do Iapê. 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 Música Aí no seu vídeo, a comissão de frente da União da Vila do IAPI. Você sabe que a comissão de frente, ela sempre deve ser gentil, graciosa e cavaleiresca no modo que cumprimenta o público. Sua atitude é muito importante, é julgada inclusive. E a comissão de frente de todas as escolas, geralmente tem se apresentado com muita, muita elegância aqui na Passarela do Samba. Música Essa é a comissão de frente. Música Nós estamos então apreciando o início da apresentação da União da Vila. TV2 Guaíba, a imagem oficial do nosso carnaval. Bicho vestibular, presente no seu futuro. Castelão e Real, quarto jipe do grande prêmio verão. Marinha Magazine tem ofertas especiais para você nesta semana de carnaval. Aproveite. TV2 Guaíba, a imagem oficial do nosso carnaval. Vamos apreciar então, através do seu canal 2 TV Guaíba, a apresentação da União da Vila. Acomissão da Vila. Vamos apreciar então, através do seu canal 2 TV Guaíba, a apresentação da União da Vila. Acomissão da Vila. Vila. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 E o tempo que não pode parar O tempo é que a Morena que o Conor vai pegar Cantar com a Brasileira que pode segurar O tempo é que a Morena que o Conor vai pegar Cantar com a Brasileira que pode segurar Onde é que você tá? Chegou! Sou o União da Vida! Sou o Lago Pô! A pontua é de uma raça de sograça E o passei o povo de lá Onde é que você pode? A vitamina me mostra Que é o que você tem no seu lado Que é o que você tem no seu lado Que é o que você tem no seu lado Que é o que você tem no seu lado Que é o que você tem no seu lado E a vibração de Carlos Medina puxando o samba E o público cantando junto União da Vida do IAPI na passarela do samba TV2 Coaíba A imagem oficial do nosso carnaval O cuca é de uma ju caşallah E o cuca é que você tem no seu lado Onde é que você tem no seu lado Que é a vida me coração O sushi com Gerson E aí 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 Henry Timara, vale comandada pelo Irajá Guterres, popular mestre Irajá. Henry Timara, vale comandada pelo 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 Irajá. Opa, coca, 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 coca. O senhor é que está, o verdadeiro longe, saúque, o que? O moleio tá no mundo espalhado, foi assim, foi assim. E a madrugada que chegou, 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 que é a terra trama. E o mundo inteiro volta ao chico. O chefe da polícia manda também avisar, 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 o chefe da polícia mand A Câmara Municipal A nossa prometida é a inspiração E só a fridão e só a emoção E essa graça é feita Vamos dizer Anoê, consciência negra Batuqueira, reposa negra Deu a dentro do espírito Nasceu o som, nasceu a tua camoeta Vamos lá Anoê, consciência negra Batuqueira, reposa negra Deu a dentro do espírito Nasceu o som, nasceu a lua da mulher E depois, tem o amor E depois, tem grande cor Vamos lá Aqui também, o amor Eu lembrei da parede, a minha história Repetindo o meu caminho O corpo inteiro desapareceu Mas sabe que surgirá o universo O grande par de voa Que a nossa alvenção Quero ver! Oba! Vamos lá! Oba! Oba! Vai! Oba! 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 Você é a vida da polícia, o samba é show que não pode parar Alô, alô! Você é a vida da polícia, o samba é show que não pode parar E depois dessa poeira que o corpo vai pegar, é só a mão brasileira, ninguém pode segurar E depois dessa poeira que o corpo vai pegar, é só a mão brasileira, ninguém pode segurar Vou dizer que chegou? Chegou! Alô, união da vila! Para votar Vamos lá no fogo! A cultura de uma raza que contrata, que faz o povo cantar Projeto forte, não pode espalhar, não pode ganhar, não pode ganhar, não pode ganhar, não pode ganhar Só o africano nessa emoção, se não for o meu, minha ação Só o africano nessa emoção A segundaima raza que são o samba é show que não pode ganhar, não pode ganhar, não pode ganhar e não pode ganhar, não pode ganhar e não pode ganhar, não pode ser. Vamos lá no fogo! Nasceu o sol, nasceu a lua e a moeda E depois, depois, e depois a grande flor Alô, minha espanhada Vamos lá, vamos lá O reino da parede da história E perdido nos caí O povo que inclusive apareceu E só se surgiu no universo O grande pai que for Obá, obá, vamos lá Oba, tá, oh, oh, oh Oba, tá, oh, oh O fioregui pá Versaceiro o oi, tá O que, o que? O polem branco, o mundo diz pra cá Eu disse Obá Oba, oba, tá Oba, tá, oh, oh Oba, tá, oh, oh Obioregui pá Versaceiro o oi, tá O que, o que? O pole pra no mundo espalhar Foi assim, foi assim E a madrugada que chegou, chegou, chegou O terra sem valer, o santo social E o mundo inteiro aplaudiu Aquele anel que será feio Vamos lá! Obra do poder, o barra da lá O chefe da polícia O poder também avisar O santo é show que não pode parar O chefe da polícia O poder também avisar O santo é show que não pode parar Que levou dessa poeira Que o coro vai pegar Essa cor brasileira Que pode segurar Que levou dessa poeira Que o coro vai pegar Essa cor brasileira Que pode segurar O pole até chegou, chegou O Lurião da Vila Para comprar Vamos lá, meu povo! A cultura de uma raça Que combraça Que faz o povo cantar Onde é que o bote Onde é que a cristalina Onde é que a linda de vida Que tem a população Só o africano Nessa emoção Nessa era a cor vermelha Vamos deusão! 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 O mundo me espalha, eu disse oba, oba, quero ver Oba, 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 oba Confio, alemão, peguei no olho e chá, o que, o que? O colo e branco, o mundo me espalha, foi assim, foi assim E a madrugada que chegou, 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 o que era sempre a vira E o mundo inteiro afazido, nasceram deles, em ser as regras Obra do poder, eu passo a lá, o chefe da polícia Manda também avisar, o samba é show que não pode parar Alô, alô, o chefe da polícia, manda também avisar O samba é show que não pode parar E depois dessa poeira que o corpo vai pegar Nessa mão brasileira, ninguém pode segurar E depois dessa poeira que o corpo vai pegar Nessa mão brasileira, ninguém pode segurar Onde tem que ser o homem? Tem bom lugar pra falar Nessa vida comprada, para contar e saudar A costura de uma raza que não brasa E faz o povo cantar Onde é que o forte, nossa boa cristalina Onde é que o forte, nossa beleza, nossa emoção Deixou o africano, nessa emoção Deixou o africano, nessa emoção Deixou o africano, nessa emoção A sagrada, nossa bebeira Vamos dizer A noel, a consciência dele A doque, a força dele A germaneiro, o povo se vê Nasceu o sol, nasceu a noite Vamos dizer A noel, a consciência dele A doque, a força dele A germaneiro, o povo se vê Nasceu o sol, nasceu a lua De amor, e depois Deixou o africano A germaneiro, a força do africano Opa, a força dele A parede, nas histórias Deixou o africano O povo de Jesus desapareceu A germaneiro, o mundo e certo O grande pai que morreu Campo do Jared O ba cobrana 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 Música 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 E a gente está aqui para ver o que está acontecendo na avenida nesse momento. E como eu cheguei agora, eu não teria condições de dizer, né? Agora Zé Pereira dá um malhozinho naquela coluna, né? Acho que o Zé Pereira é seguramente a figura mais querida do carnaval, até porque foi o Zé Pereira mesmo, né? Esse é um cara que criou o carnaval. Então, na medida que a gente criou a coluna, a gente também homenageia a todos os carnavalescos. E claro que o carnavalesco tem opinião e é por ali que ele se manifesta. O Zé Pereira é o povo. Tá ok, Joãozinho. Vem comigo. Vamos lá, Ronaldinho. Vem junto. E vamos ver o vereador Adroaldo Correia aqui. Bater um papo com o Adroaldo, que é carnavalesco, que vai desfilar daqui a pouco lá em Imperadores. Aí, vereador, tudo bem? Boa noite, tudo bem. O que é que achou da participação, da apresentação da vila? E a PI está muito bonita, surpreendeu. Acho que tem condições de estar disputando, dependendo das outras que vêm, disputando os primeiros lugares. Não vou dizer que é o primeiro lugar, porque eu não sei como vem as demais. Mas uma bela demonstração de alegria na festa de Porto Alegre. E a participação da Figueira, da Praiana? A Figueira, eu acho que jogou para ficar no primeiro grupo, mas não para disputar os primeiros lugares. Ela tem uma dificuldade, isso deve ser salientado, tem uma dificuldade de quadra, o que o IAPI não tem, tem uma quadra boa. A Praiana também tem uma quadra onde todo mundo conhece o endereço. Mas a Figueira tem essa dificuldade, tem que salientar isso. O carnaval precisa de quadra. Mesmo que seja uma quadra pequena, precisa de quadra. E eu acho que a Praiana mostrou o seu tradicional, mas não mostrou algo mais. E aí, imperadores, como vêm? Eu vou experimentar, ver de dentro, mas não tenho certeza como é que vai ser o resultado. Vemos para tentar uma perspectiva, um trabalho, que sempre é para disputar o primeiro lugar, sempre é para tentar ganhar, mas não dá para dizer antecipadamente, vamos fazer o carnaval. Esse é carnavalesco, Adroaldo. Obrigado, vereador do PT, o Adroaldo Carnavalesco, da Imperadores, vem batalhando há muito pelo carnaval de Porto Alegre. Com você, Andir. Pois não, continuamos então com a nossa transmissão. João Bosco daqui a pouco retorna com mais entrevistados direto da passarela ou então nos camarotes, né, com o pessoal da Epatur, o pessoal da associação e até mesmo os jurados. E a sua televisão Guaíba ao vivo, dando a cobertura total da maior festa popular do mundo, o carnaval, aqui em Porto Alegre, que é uma organização da empresa Porto Alegre de Turismo e da Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Bicho Vestibulares, presente no seu futuro. Castelão e Real, participe do grande prêmio verão. Marinha Magazine com ofertas especiais nesta semana de Carnaval. João Bosco. Estou voltando agora aqui o pessoal do Correio do Povo, também a Milo, aqui fazendo essa cobertura. O Edson da Vara, fotógrafo do Correio do Povo, pegando lances especiais, Edson. É, realmente está legal hoje, neste primeiro grupo, está dando para fazer boas fotos aqui. E quero também dar os parabéns à Epatur, pela bela iluminação que tem esse ano, olhando para o lado dos fotógrafos, cinegrafistas, que a iluminação está muito boa aqui. O que é que mais chama a atenção? O que é que mais chama a atenção do fotógrafo ali que está posicionado para pegar uma boa foto? O que chama mais a atenção são os passistas, os pandeiros ali, as belas mulatas. Então ali realmente rende boas fotos. Está aí então, pessoal, assinantes do Correio do Povo, mais de 170 mil assinantes do Correio do Povo em todo o estado e fora do Rio Grande do Sul. Já sabe, Edson da Vara, fotos especiais e exclusivas para o Correio do Povo. Aproveitando, Bosco, lembrar da sua coluna, né? Sempre aos domingos, né, isso, Bosco? Exatamente, a coluna pisando na bola do João Bosco Vaz, estamos lá contando as gafes, as historias do futebol, também o lado social e o depois da bola, sempre descobrindo aonde anda, um ex-craque do futebol. Aquelas histórias que estão contidas no livro Pisando na Bola, editado por você, não é isso? É, o Pisando na Bola 1 e 2. Depois Sacadas do Renan e estou preparando aí o Pisando na Bola 3, breve estará aí. Eu já tenho o exemplar do 1 e 2, agora aqueles que gostariam de adquirir esse livro poderão encontrar onde, João Bosco? Felizmente para mim, para quem não leu, edições totalmente esgotadas, por isso vem aí o Pisando na Bola 3. Aqui, vamos aproveitar mais um papinho aqui com o delegado Benhur Marquiori. Vamos falar de novo, eu gosto de falar contigo que tu não vai entregar o jogo, tá certo? Não é como jurado, de tema enredo. O que que achou da Praiana e agora da União da Vila? Não, Bosco, eu já te falei, nós não podemos antecipar. A tua opinião pessoal? Avaliação. Ah, eu acho que a Praiana é uma escola tradicional, poderia ter apresentado o melhor trabalho, né? Mas é uma escola tradicional. E a União da Vila veio mostrar que vai disputar o título. Reuniu grandes nomes, uma equipe competente, gabaritada, veio com um tema enredo, um tema ápico, veio com um grupo que zamba, num carro alegórico, que deu show na avenida, e é candidato ao título, sem dúvida alguma. Tá aí, o delegado Bairro Marquior, hoje carnavalesco, é jurado no tema enredo, quer dizer, ele não entrega o jogo, não dá nota, sabe como é, né, Andy? Mas faz um comentário e a gente fica sabendo, olha aí. Segundo ele, sinal que vai dar nota 10 aí pra União da Vila, diz ele que a União é candidata ao título. Com você, Andy. Pois não, João Bosco. O João Bosco vai integrando a grande equipe de profissionais especialistas em carnaval nesta cobertura completa e ao vivo aqui da Avenida Augusto de Carvalho, na Passarela do Samba. Nós já tivemos a Estação Primeira da Figueira, que foi a escola que abriu oficialmente a noite das escolas do Grupo 1A. Tivemos também a Praiana, a União da Vila do IAPI. E a seguir, dentro de alguns minutos, nós teremos aqui o Império da Zona Norte, aquela escola que realmente empolga principalmente essa torcida que está aí aguardando, a torcida do Império da Zona Norte, oriunda da Zona Norte, do 4º Distrito, enfim, de uma grande região de Porto Alegre. Mas é claro, nós agora vamos fazer um pequeno intervalo para saborear esta delícia de Coca-Cola. Porque, depois de tanto papo, claro que o Govó exige um pouquinho de refrigerante. Nós escolhemos, optamos pela Coca-Cola. Você também vai experimentar essa delícia de refrigerante. Nós queremos lembrar que estaremos até o amanhecer, e que, a partir do meio-dia desta terça-feira, estaremos reprisando, reapresentando os desfiles das escolas que já passaram e que vão passar até o amanhecer aqui. Ou seja, das nove escolas do Grupo 1A. Você vai ter a oportunidade de analisar, se quiser, a partir do meio-dia, de ver novamente, assistir pela segunda vez, você que está em casa, acompanhando pela televisão Guaíba, as escolas do Grupo 1A. Certo? Está convidado, então? Você acompanha ao vivo aqui esta transmissão, e, a partir do meio-dia, a reapresentação. Você é nosso convidado. Fique com a Guaíba, porque nós estaremos mostrando, além do Império da Zona Norte, também outra escola da Zona Norte, a Unidos da Zona Norte. É uma escola que tem componentes integrantes vindos do próprio Império da Zona Norte, também da escola do Seu Paulo, o famoso carnavalesco, conhecido carnavalesco lá da Santa Rosa, da Portelinha, e, mais ainda, de Unidos de Santa Rosa. São várias escolas pequenas, e dessas escolas, então, surgiu a Unidos da Zona Norte. É uma escola que está, já este ano, desfilando pelo Grupo 1A, que é a meta maior das pequenas e novas escolas. É um sonho que ela realiza, desfilar no Grupo das Maiores Escolas. Nós vamos agora movimentar a Olga Weihember, a repórter internacional que está na pista. Oi, Olga. Oi, pessoal. Está aí a concorrente da Figueira. Em matéria de luxo, originalidade, a União da Vila do IAPI aparece agora, despontou como a única concorrente à Figueira nessa noite. Eu até fiz as pazes com a União da Vila, porque os seus ensaios, muitas vezes, não me deixam dormir. Mas valeu, porque eu moro ali por perto. Valeu. A melhor ala de baianas até agora, que foi apresentada, a mais criativa, a mais animada. Seis carros alegóricos, sem jaça, todos muito bem acabados e de muito bom gosto. É até um perigo esse desfile da União da Vila do IAPI, porque deixa uma grande responsabilidade para essa escola para o ano que vem. E já saiu vencendo de saída, porque a comissão de frente tinha homens fechando as pontas. Isso é o certo. Isso é o que deve ocorrer. É errado mulher fechar a ponta de comissão de frente. Eles acertaram em todas. Eu acho que é a única concorrente até agora para incomodar a Figueira. Mas vem mais coisa por aí. Andi. Pois não, Olga. Nós vamos agora ao estúdio para um breve intervalo comercial e depois retornamos ao vivo aqui da Passarela do Samba, na Avenida Augusto de Carvalho, apresentando para vocês já o desfile do Império da Zona Norte, a próxima escola a desfilar aqui. Agora, perdoem meus amigos aí do estúdio, no Morro Santa Tereza, antes do comercial, nós vamos movimentar mais uma vez o Serginho Lampi, perdão, Serginho Zabel, que está juntamente com o Rei Momo King, lá na Passarela. Serginho Zabel. Ok, Andi. Você fica brincando, Serginho isso, Serginho aquilo, só porque eu te falei que o meu nome é Sérgio até a meia-noite. Aí você acha que tem que trocar de nome, né? Brincadeira. Estamos aqui com o King, a maior autoridade em Porto Alegre, na noite de hoje. King, na sua opinião, o que você está achando do carnaval? Todo mundo comentava que o carnaval tinha crise, que este ano o carnaval talvez fosse decepcionar muitas pessoas, que o carnaval talvez não tivesse tanto luxo, tantas riquezas. O que você está achando da apresentação das nossas escolas até o momento? Bom, muito bem. Todo mundo falou isso que tu falou agora, que as escolas estavam em crise, coisa e tal, e você está vendo o luxo só que as escolas estão apresentando. Isso é muito bom pelo crescimento do nosso carnaval. Isso é muito importante, que o carnaval assim cresça cada vez mais. Dentro de Porto Alegre, dentro do nosso estado. Que a crise não bateu em Porto Alegre. Para os carnavalescos, teve uma união, e com essa união está aí a beleza dos carnavalescos, das escolas de samba apresentando seus termos de enredo muito bonita, e vem outras escolas aí mais luxuosas ainda. Ok, Andi. Continuamos então com a festa do carnaval, e a bola está com você nesse carnaval maravilhoso que a Guaíba está fazendo. Perfeitamente. Meu querido Serginho Zamel, direto da passarela. É toda uma grande equipe em ação, nesta noite máxima do carnaval Porto Alegre, e a noite das grandes escolas, das escolas do Grupo 1A. Vamos agora sim ao estúdio lá no Morro Santa Tereza, com mais um intervalo comercial, e voltamos daqui a pouco com a reprise da escola União da Vila do IAPI, e os comentários de nossos comentaristas especializados. Daqui a pouco voltamos. TV2 Guaíba, a imagem oficial do nosso carnaval. TV2 Guaíba e Epatur no Carnaval 91. A Clássica SE vale uma nota, mas pode custar uma notinha. Concorra a dois Monza e 38 ranchos de 25 mil. Troque 65 BTNs em tickets do Castelão ou Real por uma cautela. Mas é melhor se adiantar. Tem gente quilômetros à frente. Sorteios nos dias 16 de fevereiro e 9 de março. Quanto mais você comprar, mais perto vai ficar de um Monza Zerinho. Conquiste um carrão dirigindo um carrinho. Participe do grande prêmio verão. Alô, pessoal. O Marinha Magazine tem as melhores ofertas em material escolar, cadernos, lápis, borrachas, canetas, réguas e o melhor em calças e abrigos colegiais. Tudo com 50% de desconto à vista. Você compra e só paga metade. Marinha Magazine. Cinco lojas em Porto Alegre. A sua conquista é a razão de ser do Bicho Vestibulares. O bicho quer estar presente no seu futuro. Bicho, indiscutivelmente a melhor equipe de professores. Matricule-se já no Bicho Vestibulares. TV 2 Guaíba na praia com você. De Capão da Canoa a Magistério, oriente sua antena para Osório e sintonize o Canal 13. De Arroio do Sal a Sombrio, Santa Catarina, oriente sua antena para Torres e sintonize o Canal 8. Aproveite as férias. Oferecimento Bicho Vestibulares. Presente no seu futuro. Marinha Magazine. A vista 50% de desconto em tudo. Castelão e Real. Participe do Grande Prêmio Verão. Voltamos ao vivo aqui da Passarela do Samba. Carlos Alberto Barcelos Roxo, em homenagem ao saltoso e querido jornalista e carnavalesco. E nós estamos aguardando a presença do Império da Zona Norte. Daqui a pouco o Império da Zona Norte na Avenida. Vamos solicitar ao estúdio então a reprise do desfile da União da Vila do IAPI para que o Adonira Ferreira e após o Guilherme Pedroso analise então, possa analisar detidamente, minuciosamente a apresentação desta escola. Nós temos ainda várias escolas para desfinarem aqui pelo Grupo 1A. Daqui a pouco o Império da Zona Norte, Unidos da Zona Norte, Bambas da Orgia, Imperadores do Samba, Acadêmicos da Orgia e Estado-Maior da Regenha. Aí está então a reprise da União da Vila do IAPI. Inicialmente o Adonira Ferreira. Adonira, como é que você viu a União da Vila do IAPI? Bom, a União da Vila do IAPI, uma escola de samba que já carrega em seu nome a União. É uma escola comunitária, uma escola que carrega inclusive quase a mesma terminologia da União da Ilha do Governador. E eles se inspiraram na ilha, até inclusive carregam as cores da ilha para montarem essa escola de samba oriunda do bairro IAPI. Mas este ano de 91, a Vila, oi, e ainda é, um dos melhores ensaios. Não, se eu digo que ainda é um ensaio, só que esse ensaio de hoje foi para buscar, de repente, o caneco. Porque a União da Vila com esse desfile tendo a testa não sei qual a terminologia que eu usaria. O bruxo, o feiticeiro, o mago, o Aracifejó, que é uma pessoa que eu inclusive me inspirei muito em Guaracifejó. Eu tenho respeito, até como carnavalesco que sou, já trabalho em várias escolas de samba, o Aracifejó conseguiu fazer com que a Vila que acendesse na avenida. E este ano a Vila usou um slogan e usa até hoje, e acredito eu que estará usando nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. O slogan diz o seguinte, essa é a Vila que eu pedi a Deus. E vocês que visualizaram através das câmeras da TV 2 Guaíba puderam sentir que essa escola não é à toa que carrega também um outro slogan, uma das escolas mais alegres. Uma comissão de frente, essa comissão de frente inclusive, vejam bem, é uma crítica construtiva, não é a comissão de frente oficial, e não é oficial. parece que houve um problema técnico e não conseguiram terminar as fantasias da comissão de frente que teria a União da Vila e do IAPI. Mas todo carnavalesco, de repente você pega um bruxo pela frente, um Guaracifejó, ele vai fazer o seguinte, não, vou pegar a melhor ala que se enquadra a uma comissão de frente, vou passar lá pra frente, pego algumas meninas e vou inserir junto a este grupo de trabalho e vamos iniciar como comissão de frente. Se vocês observaram, através do vídeo da TV2 Guaíba, essa comissão de frente ela não se postou de fronte dos jurados, aí você me pergunta, mas por quê? Porque ela não estava ensaiada como comissão de frente. Ela foi enxertada na hora e essa informação, eu não estou dando assim a mesma, eu recebi essa informação aqui na pista. Mas mesmo assim, o jurado, ele só vai assistir a TV2 Guaíba depois do meio-dia e aqui no corpo de jurados não tem televisão. Então eu posso dizer de camarote que a União da Vila não usou a sua comissão de frente oficial. Mas mesmo assim, a azul, vermelha e branca, ela que carrega as cores da União, da ilha do governador, trouxe em sua quadra Haroldo Forte, meu grande amigo, Haroldo Melodia, num grande ensaio, e que inclusive a vila tem uma ligação muito grande com a União da Ilha do Governador, fez um excelente desfile. Um samba puxado por Carlos Medina, ele que inclusive lançou seu LP e no seu LP inseriu o samba da União da Vila. É a única escola do Grupo 1A que não está inserida no LP oficial. e inclusive um dos sambas mais solicitados nas nossas rádios. Carlos Medina, bem sustentado por Lambari, pelo Grupo Senzala, o pessoal do Samba Autêntico, aquele cavaco, esperto do Charles, esse Charles do cavaco. Uma vez eu falei com um cidadão chamado Mário de Souza Marques Filho. Vocês conhecem Mário de Souza Marques Filho? Noite Ilustrada. Ele fez um show no Sindicato dos Metalúrgicos e nunca tinha visto um alemão tocando um cavaquinho. Quando ouviu o Charles, ele se assustou e disse a Dona Irã, isso aqui não existe, essa terra de vocês aqui é polivalente. E o Charles estava puxando a harmonia principal da União da Vila Bia Pia. Lendo o Carlos Medina, puxando o samba, uma sustentação equilibrada, afinadíssima, essa é a vila que você pediu a ver. A apresentação efetuada pela União da Vila do IAPI confirmou a expectativa que se tinha de um grande desfile. Esse é o resultado de um investimento muito caro, a vila fez um desfile caro, isso aí todo mundo sabe. E esse desfile caro, esses destaques, essas pessoas que trabalharam na União da Vila do IAPI, que custaram caro para a diretoria, para a presidência, deram um retorno com o trabalho. Um trabalho perfeitamente condizente com o nome e com o prestígio dessas pessoas. vejam bem o quesito número um, a bateria. Na bateria tinha um Irajá de Almeida Guterres, 45 anos, que começou lá no Trevo de Ouro, na década de 60, com ritmistas, embaixadores, Copacabana, acadêmicos da orgia, diretor de bateria do Floresta Aurora, enfim, passou pelas mais diversas entidades de Porto Alegre, inclusive imperadores, acadêmicos da orgia, quase sempre como diretor de bateria. Irajá é o tipo de pessoa que está fazendo de tudo. Ele está há dois anos na União da Vila do IAPI, em 89 ele esteve na Praiana, em 87, 88 ele foi diretor de bateria dos imperadores do samba. O Irajá tem deixado uma gama muito grande de seguidores. Por exemplo, o diretor de bateria dos imperadores do samba se diz um admirador dele. Esse rapaz que admira dentro da sua simplicidade acha o Newton dos Bambas uma grande pessoa pela seriedade e ele tem humildade para reconhecer que tem um grande concorrente. É fã de um Cláudio Brito, do Mestre Marçal, etc. A sua bateria vem com o ritmo já tradicional, ritmo cadenciado, firme e já está por demais habituado a ter nota 10. Foi assim 81, 82, 83, 87, 88, 89. Então é um homem habituado a títulos, bateria perfeita, o andamento, a execução, a harmonia sem nada a acrescentar. A música em redo muito de acordo com o tema em redo, como se requer de uma boa música em redo, de um bom tema em redo. Esse quesito é chamado de música em redo, que eles não chamam de samba em redo, porque afinal de contas existem as tribos que cantam hinos e etc. De qualquer maneira, o Leão da Vila do IAPE fez um grande desfile, Michele, girozinho, numa grande noite, por standart, ótima, enredo condizente, e finalmente o Guaraci Fejó. O bruxo Guaraci Fejó que nos brindou com uma apresentação que me fez recordar, o Catani, nos seus melhores momentos, nos seus momentos mais inspirados. Certamente, a apresentação da União da Vila do IAPE terá uma resposta adequada nas notas dos jurados, isso os senhores podem ter certeza. Andi Ferreira Alves. Perfeito. Nós estamos agora assistindo o início da apresentação do Império da Zona Norte. Passarela já está pronta e o Império da Zona Norte começa a evoluir na entrada da pista. Aí está. Esse é o Abri Alas do Império da Zona Norte. É mais uma escola do Grupo 1. Grupo 1A que desfila aqui na Avenida Augusto de Carvalho na Passarela do Samba Roxo. O Império da Zona Norte foi uma escola fundada em março de 1975 obtendo um ano após a estreia em Desfiles o primeiro lugar no segundo grupo. Alinha-se logo entre as do grupo principal com algumas colocações intermediárias. Cai para o segundo grupo em 1985 mas retoma seu lugar entre grandes onde se mantém até hoje. E a entidade realmente tem sabido ser grande com a cargarra do pessoal da Zona Norte. Eu vou citar algumas participações e segundo os respectivos temas. Bom, em 76 ela participou com Zumbi dos Palmares 77 Rainha Ginga e Rei Congo nas Gonçadas Brasileiras e Brasil Glor Amorosa das Três Graças foi em 88. Já alguns anos atrás em 88 por exemplo antes de samba Semba é o tema que a Associação Recreativa Carnavalesca União da Vila do IAPI escolheu para este ano. Na avenida a escola cantou e colocou a história da flor chamada inspiração que através de seu pólen espalhou musicalmente dança e emoção. E emoção foi o que não faltou no desfile da IAPI. Aí a comissão de frente da União da Vila do IAPI com os alabés de sóis. E aí o carro abre alas com a locomotiva o Trem da Vida um trabalho muito bonito do carnavalesco Guaracife e Jóf que utilizou basicamente o material como palha sisal esteira e acetato em suas fantasias. Aí a Lívia porta estandarte da União da Vila do IAPI se saiu muito bem também na avenida. União da Vila do IAPI que foi a agradável surpresa deste carnaval sendo séria candidata ao título. O trabalho do carnavalesco Guaraci fez ódio de primeira qualidade talvez um dos seus melhores trabalhos de todos os tempos. Ele que esteve nos bombas da ria esteve em imperadores esteve no império da zona norte e agora atinge de novo o seu status maior. O presidente Silvio Branco Silvio Nunes colocou esta avenida iluminada com muita energia no trabalho perfeito da União da Vila do IAPI. Independente do resultado a União da Vila do IAPI é uma vencedora e seus próprios desafios foram vencidos. A bateria do mestre Irajá grande Irajá Guterres o apito de ouro do carnaval de 90 vem mostrando o que pode fazer com a bateria eficiente. Bateria Curiman Carlos Medina o seguro cantor da União da Vila do IAPI soube manter com muito ritmo muita harmonia muita melodia este samba gostoso que é do Edson do Hamilton e o meu amigo e o meu amigo Caco Rabiano também. É a escola que traz alegria sempre ao carnaval de São Paulo. Alas muito bonitas muito ágeis e que mostram o trabalho do figurinista do carnaval do garacito jogando com as cores de laranja que se observa nessa fantasia. muitas vezes uma escola de samba levanta a massa na avenida mas a massa não canta o samba não foi o que ocorreu com a União da Vila do IAPI hoje o pessoal cantou o samba. Aí mais um carro alegórico da União da Vila do IAPI esse é o carro das labaredas não é? Um carro composto em espuma de plástico de sisal um efeito muito bonito na verdade. Aí o cantor Carlos Medina ele que esse ano realizou o seu sonho de gravar o seu primeiro dia e é sério candidato ao melhor intérprete de samba na avenida melhor cantor melhor cantador como o que é ele? o cara de baiana também uma eficiência muito importante. mestre sala e porta-bandeira o girosinho e a michele michele que esteve na praiana e aí mudou para a União da Vila do IAPI o girosinho que era fascista passou a ser mestre sala hoje em dia ele que é comunicador o girosinho e o girosinho também é um outro carro com muita criatividade carnavalista com o Guaracifei que observa bem o uso da falha é um 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 é é é é é é esse carro com dois ambientes dois andares com o grupo afro-sul 16 bailarinos aí aparece o primeiro pano o Paulo Romero aí o carro das crianças labareiras dos sóis destaque para essa a gente aqui no detalhe o grupo afro-sul vai doer consciência dele vai doer é força negras tem para dentro todos eles nasceu o sol nasceu a lua de amor e depois depois a gente não não se